Eu fui pra rua toda arretada Tinha uma louca, pouco mimada Ciente que sou bicha doida Que meu discurso não te poupa do meu eu Será que dá pra entender que não há nada Pra reparar que tem sorriso Pra quem merece mais tempo e ao para furar Se precisar, as minhas costas de pele grossa Retratam marcas do aprendizado que me moldaram E hoje são beleza rara, preço de mais de milhão Não tem sistema, que barra louca Não tem conversa pra me deter Se o mundo não dá solução Piso no áudio, tô beirando a explosão Bicha doida, não se deixa intimidar Louca, bicha de barba Se não me engole, te obrigo a me encarar Bicha doida, não se deixa intimidar Louca, bicha de barba Se não me engole, te obrigo a me encarar Vem cá pra ver No que vai dar No atravessar Que vai furar Vem cá pra ver No que vai furar No atravessar No atravessar Que vai furar Bicha doida, bicha Não se deixa intimidar Louca, bicha de barba Se não me engole, te obrigo a me encarar Bicha doida, bicha Não se deixa intimidar Louca, bicha de barba Se não me engole, te obrigo a me encarar Louca, bicha doida, bicha doida Louca, bicha doida Louca, bicha doida Obrigado.